Música Veja nesta edição, venda de automóveis cai nos três primeiros meses deste ano. Hipertensão atinge quase 24% da população da região norte. Conheça melhor quais são os direitos dos idosos. Comunidade Católica presta homenagem a Santa Rita de Cássia. A dica de saúde com a cardiologista Dilma Souza. Motoristas falam sobre mudança no trânsito na capital paraense. Defesa Civil do Pará presta assistência a vítimas das enchentes no Baixo Amazonas. E conheça melhor como trabalha o técnico em funilaria de automóveis. Nazaré Notícias desta terça-feira, 22 de maio, já está no ar. O IBGE realizou uma pesquisa sobre a venda de veículos no Brasil. De acordo com os dados, as vendas de automóveis caíram consideravelmente por três meses consecutivos no início deste ano. A redução dos financiamentos e a inadimplência de consumidores são os fatores apontados como principais causas da queda de venda de automóveis registrada nos últimos três meses. Houve uma queda realmente no número de vendas e a gente atribui a falta ainda de abertura de crédito maior dos bancos privados. A gente percebe que os bancos públicos baixaram as taxas de juros, abriu novas condições de financiamento para o mercado, mas os bancos privados ainda não encontraram uma linha, não encontraram ainda um ponto que favorecesse a abertura de crédito como nós tínhamos antigamente. A classe C e D, B, C e D, que é a que movimenta o mercado, que é a classe que compra os carros de maior volume. O financiamento com parcelamentos de até 60 vezes e sem entrada era a principal alternativa para comprar um carro novo ou para quem queria trocar de veículo. Mas mesmo com taxas de juros mais baixas, essa não é mais uma opção. Por conta do índice de inadimplência que tem aumentado, os bancos passaram a oferecer 48 parcelas com entradas de no mínimo 20% do valor do automóvel. Anderson se enquadrou no novo modelo de financiamento oferecido pelos bancos. A maior dificuldade, na verdade, serão as taxas de juros, que estavam um pouco elevadas. Mas no momento, com a redução dos juros, ficou mais atrativo, está mais facilitado. A gente dando uma entrada um pouco maior também, está facilitando para a gente a compra do veículo. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, no mês de março as vendas caíram 13,82% e no mês de abril 12,27% em relação ao mesmo período do ano passado. As concessionárias planejam estratégias para reverter essa realidade. A gente sentindo essa diminuição do volume de vendas, partiu para fazer parcerias com os bancos. Isso também é aliado a campanhas, promoções. Alguns economistas apontam outros fatores que podem ter contribuído para essa queda de vendas, como o alto custo da manutenção de veículos, o que pesa no bolso do consumidor, e a prioridade pela compra da casa própria. A realidade do brasileiro, a média de ano que o brasileiro passa com o veículo, que é de dois a três anos, e no carro que ele compra de 60 meses, são cinco anos. Quando ele vai trocar o carro dele, se for pela média do brasileiro, que é de dois anos, de dois a três anos, ou seja, 24 ou 36 meses, ele vai ficar com um bem que praticamente vale o que ele deve para o banco ainda. Com a diminuição, ou seja, o banco financia de 48 meses e exige que se dê no mínimo uma entrada de 10 ou 20%, ele garante que ao cliente, quando ele for fazer essa troca, quando ele for fazer essa manutenção de dois ou três anos no seu bem, ele tenha realmente um bem para dar de entrada. E o governo federal decidiu estimular o setor automobilístico e de bens de capital com medidas financeiras e tributárias. As medidas incluem redução de impostos, aumento de prazos de financiamento e corte de juros. As ações implicarão numa redução de até 10% no preço dos automóveis. O imposto sobre produtos industrializados será reduzido em até 7 pontos percentuais, de acordo com o modelo e cilindrada do veículo. A medida vai durar até 31 de agosto deste ano. O governo negociou com as montadoras um desconto sobre as tabelas de preços dos veículos. Para carros até mil cilindradas, o preço cairá 2,5%. A hipertensão atinge 23,8% da população da região norte e tem se tornado uma doença comum entre os brasileiros. Para mudar essa realidade, é necessário seguir algumas orientações. Hoje, a hipertensão é uma doença comum. Muitas pessoas nem sabem que tem pressão alta, pois o organismo se acostuma com os níveis elevados, que, entretanto, com o passar do tempo, vai comprometendo órgãos como coração, rins, cérebro e olhos. A hipertensão arterial é uma doença multifatorial, uma doença crônica, que envolve vários fatores. Então, por exemplo, envolve a genética. O que é a genética? A genética é os antecedentes familiares, pai, mãe, hipertensos. Envolve as pessoas que são diabéticas, que têm mais propensão à hipertensão arterial. Também nós temos os fatores externos, o cigarro, o álcool, o estresse, a falta de atividade física, a obesidade. Por isso que a hipertensão é considerada uma doença multifatorial, ou seja, não é só um fator isolado que leva à hipertensão arterial. A doença depende de fatores que podem ser modificados e outros que não podem, como genética e raça. Mas estresse, sedentarismo e obesidade, por exemplo, podem ser modificados com ações simples, mas que fazem toda a diferença. A dança de hábitos de vida é através de atividade física, é a ingestão de alimentos pouco calóricos, com baixo teor de gordura saturada. Para escolher principalmente os alimentos que têm menos quantidade de sódio, alimentos embutidos, industrializados, ter um sono tranquilo, evitar o estresse. As pessoas que fumam têm que largar o cigarro, as pessoas que tomam álcool, os homens, as mulheres. Nós temos uma quantidade máxima de álcool para ser ingerido, por exemplo, para os homens, 30 gramas de álcool, para as mulheres é metade, 15 gramas. A partir daí, nós já vamos ter a chance de nos tornarmos hipertensos. Embutidos, enlatados e o churrasco do fim de semana contribuem para o desenvolvimento da hipertensão. Dentro da população hipertensa, existem aqueles que são mais sensíveis ao sal. Por isso, é importante não exagerar. O Ministério da Saúde recomenda que o consumo de sal diário deva ser de uma colher de chá rasa, o que equivale a 6 gramas por dia de sal. Mas os brasileiros consomem o dobro. Em consequência disso, muitos estão desenvolvendo a hipertensão. Cerca de 23,8% da população da região norte é hipertensa. E este número é preocupante. A maioria dos nossos pacientes em consultórios é realmente a hipertensão arterial e a doença coronária, são as mais prevalentes. O descredenciamento de médicos e de hospitais dos planos de saúde deve ser comunicado individualmente a cada segurado, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça. A decisão é do dia 20 de março, mas foi divulgada ontem na página do tribunal. Os ministros analisaram o recurso da família de um cardíaco que, ao procurar o hospital em que era atendido habitualmente, descobriu que o estabelecimento foi descredenciado da rede conveniada. O paciente precisou ser internado com recursos próprios e morreu dias depois. A família acionou a justiça para cobrar indenização. Ao completar 60 anos, o cidadão é considerado idoso. A legislação brasileira garante vários direitos nesta etapa da vida. Nossa equipe foi até a promotoria do idoso em Belém para saber mais detalhes sobre esses direitos, principalmente o da gratuidade. Ao chegar na terceira idade, a pessoa tem benefícios garantidos por lei. Todos estão previstos no Estatuto do Idoso, inclusive os referentes ao lazer. Garante a gratuidade de idosos e pessoas com deficiência a cinemas, teatros, estádios de futebol, espetáculos e shows. Esta lei está em pleno vigor. Houve aí uma polêmica em relação a uma decisão judicial da segunda vara da Fazenda Pública. Só que esta decisão, ela não se aplica à gratuidade da lei estadual, porque ela enfrentou só uma situação da lei municipal. Então a lei estadual está em pleno vigor. Em função disso, nós pedimos uma recomendação aqui pela promotoria, que foi atendida pelos cinemas de Belém. As isenções também incluem o transporte público, mas com algumas particularidades. É bom não confundir esta questão da gratuidade a espetáculos, shows e cinemas com a gratuidade do transporte público, porque esta questão da gratuidade do transporte público está em outras leis. O transporte urbano é definido pela lei orgânica do município de Belém, como também pela lei de Ananindeua e outros municípios. O transporte intermunicipal, que também é gratuito a idosos e pessoas com deficiência, ele é definido na Constituição do Estado do Pará, no artigo 249, inciso A. E nós temos a lei interestadual também, que garante gratuidade para idosos. Agora, idosos que não recebam até dois salários mínimos. Tem essa limitação, são para idosos pobres. Na rede pública de saúde, o idoso também tem prioridade. Hoje, a ele é garantido a preferência no atendimento. Tanto a nível administrativo, tanto nos locais de atendimento ao público, como supermercados, shoppings, bancos, como também a prioridade em processos, sejam judiciais ou administrativos. Na promotoria do idoso em Belém, além das reclamações quanto à falta de respeito no cumprimento das leis, os casos de violência ganham destaque. É a chamada violência doméstica, violência que dá entre quatro paredes, e que em 90% dos casos é provocado por pessoas que convivem com o idoso, como filhos, netos, sobrinhos, empregadas domésticas, os cônjuges. Então, há uma preocupação muito grande, porque nem sempre é possível identificar de pronto essas violências. Vários espaços são especializados no atendimento ao idoso e podem receber denúncias. Em Belém, a Delegacia do Idoso fica localizada na rua Vertano Rocha, número 417. O telefone é 3212-3626. O Juizado Especial Cível e Criminal do Idoso fica na Avenida José Bonifácio, número 985. O telefone é 3259-3326 ou 3229-3289. E a promotoria do idoso fica na rua Ângelo Custódio, número 36. O telefone é 4008-0410. A gravidez na adolescência continua preocupando profissionais da saúde e da educação no Pará. O Estado possui o maior índice de gravidez na faixa etária dos 12 aos 17 anos do país. Enquanto o Brasil possui uma média de 2,8%, o índice no Pará dobra e chega a 4,6, o número de adolescentes grávidas. As informações foram dadas pela Coordenadoria Estadual de Saúde do Adolescente. Estes índices fazem parte do relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância e tem como base o ano de 2011. A minha dica de hoje vai ser praticar exercício físico. Vamos malhar bastante, vamos perder peso, principalmente aquela barriguinha que chama, que propicia as doenças cardiovasculares, porque a gordura atua como um outro órgão, produzindo substâncias que vão fazer vasoconstrição, a artéria vai se contrair e nós podemos ter hipertensão arterial. E a melhor maneira de evitar é praticar exercícios físicos. No próximo dia 26 de maio, a Coordenadoria da Mesa da Caridade de Castanhal vai oferecer formação para as pessoas que desejam colaborar na Casa de Acolhida, que está sendo construída no município. O objetivo é qualificar agentes para acolher e cuidar das pessoas que irão buscar os serviços oferecidos pela Casa. A nova instituição se destinará especificamente para a acolhida dos moradores de rua, como dormida, banho, alimentação e vestimentas, a partir das doações da comunidade de Castanhal. E você acompanha ainda nesta edição, motoristas falam sobre mudança no trânsito na capital paraense. Defesa Civil do Pará presta assistência a vítimas das enchentes do Baixo Amazonas. Comunidade Católica presta homenagem a Santa Rita de Cássia. E conheça melhor como trabalha o técnico em funilaria de automóvel. Música Música Nesta manhã os católicos da paróquia de São José de Quiluz, no bairro de Canudos, em Belém, homenagearam Santa Rita de Cássia. Após a celebração eucarística, houve a tradicional procissão das rosas por algumas ruas do bairro. Música Uma das santas de maior devoção popular. Como começou essa devoção? Para minha mãe, ela participava aqui e eu acompanhava. Santa Rita de Cássia é exemplo de busca pela perfeição, de entrega ao amor de Deus. Casou-se e deu ao povo o modelo de amor incansável e acolhedor. Santa Rita de Cássia para a igreja foi continuadora da obra de Jesus. Como todo cristão, ela soube ir até o fundo. Mergulhou na fé no sentido que foi obediente a Deus. Em todos os estados da vida cristã, ela foi dócil ao espírito. Aí está a linguagem da humildade, a obediência. Com alegria, os devotos de Santa Rita de Cássia, na paróquia São José de Caeluz em Canudos, celebram mais um ano de festividade que este ano tem como tema Santa Rita Antiga e Nova no Amor. Um exemplo de amor incondicional a Deus que todos querem seguir. Santa Rita é uma santa de muita devoção popular. E falando este ano sobre o amor, Santa Rita nos convida a doando cada vez mais a Deus, amarmos também ao próximo. Nós vivemos num mundo onde tanta violência e esse sinal de amor que Santa Rita nos convida a dar no dia a dia, amando nosso irmão, amando aqueles que mais necessitam. É sinal de queremos estar cada vez mais buscando a santidade e buscando a Deus. Hoje, 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, o povo saiu em procissão pelas ruas do bairro de Canudos, em Belém. A procissão das rosas, símbolo carregado nas mãos dos devotos, atrai muitas pessoas. Tem uma simbologia porque ela pediu rosas antes de morrer e era inverno. Mas, quando foram lá pegar as rosas, lá estavam. No inverno, hoje sim, hoje tem rosas em todo o tempo, não é invernadero, mas naquele tempo não existia invernadero. Então, só dava rosas na primavera. Aí ela pediu, na hora, e Deus lhe deu essa graça. Os devotos vêm de todos os lugares. Este, por exemplo, veio de Capitão Poço. Já são sete anos que eu venho com muita devoção de Santa Rita, porque eu sou muito devoto de Santa Rita. Durante todo o dia de hoje, a paróquia de Santa Rita de Cássia estará aberta para receber os devotos. Durante o dia todo, vamos ter missa. À tarde, três horas. À tarde, cinco horas. E à noite, vinte horas. Nesta segunda-feira, a Companhia de Transportes do município de Belém realizou mudanças no trânsito da capital paraense. Nossa equipe foi até o cruzamento da Avenida Almirante Barroso com a Travessa Tavares Bastos para saber a opinião dos motoristas. A Travessa Tavares Bastos passou a ter único sentido desde esta segunda-feira, no trecho que vai da Avenida Pedro Álvares Cabral até Almirante Barroso. O trajeto dos ônibus, que têm itinerário pela Augusto Montenegro e seguem pela Almirante Barroso, agora deverão seguir pela Pedro Álvares Cabral, Tavares Bastos, até Almirante Barroso. Outra mudança é na Avenida Júlio César, que está fechada a partir da Rua Brigadeiro Protássio Lopes. Para mim isso aí está complicando quanto mais o trânsito. Eu acharia que para ele fazer serviço, ele tinha que abrir as outras vias, como a primeira de dezembro, a primeira independência, ele deixa tudo... está complicado para todo mundo. O objetivo das mudanças no trânsito da capital paraense como o único sentido da Travessa Tavares Bastos é minimizar os transtornos causados pelas obras do projeto BRT Belém. Entre os motoristas, a opinião está dividida. Eu não vejo muito promissora, não. Eu acho que é mais uma dessas coisas assim paliativas. A questão da paralisação do Ministério Público, eu acho que deveria ter sido feito antes de iniciar a obra. Agora, já iniciou a obra. Se vai paralisar e deixar como está, é melhor dar continuidade. Só reclama da obra, mas qualquer obra que você vai fazer até dentro da sua casa, se for para melhoria, vai causar um transtorno. Mas depois, se for para a melhora de todos aí, está bom. Eu acho válido. A Secretaria de Administração do Pará irá anunciar a realização de concursos públicos para os próximos meses na área de segurança pública. Serão 2.600 vagas para a Polícia Civil e Militar para cargos de delegado, escrivão e investigador. Os editais estão em fase de elaboração e os primeiros estão previstos para serem publicados no início de junho. O governo do Pará também nomeou 267 aprovados nos concursos públicos da Secretaria de Educação. Outros 206 candidatos aprovados devem ser nomeados ainda este ano. A chamada foi feita por ordem de classificação e convoca os candidatos para a sede da instituição em Belém e para 10 unidades regionais de educação em diversos municípios paraenses. As cheias do rio Amazonas já causaram transtornos a mais de 23 mil famílias que vivem em municípios localizados na região do Baixo Amazonas. Até o momento, 172 famílias estão desabrigadas. Equipes da Fundação Nacional de Saúde foram mobilizadas para fazer o levantamento do nível de potabilidade da água e do aparecimento de endemias decorrentes das cheias durante e após as enchentes. Nesta manhã, conversamos por telefone com o Coronel Almeida da Defesa Civil do Estado, que nos dá mais informações sobre a situação atual. Estamos aqui na região de 14 municípios. Esses 14, 10 decretários de situação de emergência. E desses 10, já tivemos 5 oferecidos pelo Ministério da Integração. Totalizando 23 mil famílias aproximadamente afetadas. Dessas temos 172 desabrigadas. Nós adotamos, com medida preventiva e com prioridade de atendimento aos municípios que já tiveram a situação reconhecida, a entrega das madeiras. Todos os municípios vão receber a madeira, que é muito importante nesse momento, porque aqui as famílias não têm o hábito, não têm a cultura de sair para abrigos. Então, elas têm o que se chama o hábito de utilizar a maromba, que é a elevação do assoado, no sentido de assegurar a guarda dos seus pertences, dos seus novos. Então, essa madeira já está sendo beneficiada, está sendo distribuída aos municípios aqui da região. E na continuação disso, nós vamos estar em início à entrega dos kits de ajuda humanitária, a realização está básica num primeiro momento, e acompanhando, monitorando 24 horas o nível do rio, com o forçamento da bacia aqui do Amazonas e do Tapajós. O projeto Circuito Literário da Fundação Cultural Tancredo Neves, em parceria com o Banco da Amazônia, vai levar escritores paraenses, oficinas e workshops a nove cidades do Pará. A primeira etapa do projeto tem início amanhã, no município de Óbidos, e depois a caravana seguirá para Santarém, Juruti e Altamira. Os escritores João de Castro, Juracir Siqueira, Valci Monteiro, Salomão Laredo e Daniel Leite, estarão presentes nestas cidades. As atividades terminam no dia 30, para começar com uma nova programação em outros municípios. O projeto será desenvolvido em escolas e bibliotecas municipais, nos turnos da manhã e da tarde. Além de oficinas e workshops, também haverá doação e troca de livros. Uma profissão promissora e com escassez de profissionais em Belém. Conheça nesta reportagem como trabalha o técnico em fudinaria de automóvel. Um trabalho cuidadoso que exige paciência e mãos leves. O técnico em martelinho de ouro é um profissional novo no mercado de manutenção de veículos em Belém. Ed Nelson passou quatro meses em São Paulo se preparando em curso. Gostei muito de fazer o curso, até hoje estou adorando essa profissão, que está me trazendo um lucro financeiro bom, com certeza. E cada vez mais estou procurando me aperfeiçoar, porque nem todo tipo de serviço é a mesma coisa. De vez em quando aparece uma dificuldade aqui, outra ali. Mas é sempre para frente procurando um aprendizado melhor. Cada dia é uma situação. A particularidade deste serviço está na possibilidade de recuperação da peça original do veículo, sem precisar de reparos na pintura por meio da funilaria tradicional. O martelinho de ouro, ele mantém a originalidade do carro. E a funilaria convencional, ela tende a pintar o carro e desfazer toda a originalidade. Por quê? Se a pessoa tem uma garantia na fábrica, onde comprou na loja, com o martelinho de ouro ela vai muito ter essa garantia. Mas com a pintura não. Se você faz uma funilaria convencional e vai pintar o seu carro, você perde totalmente a garantia que você tem na concessionária onde foi obtido o seu veículo. Por isso que as pessoas preferem o serviço de martelinho de ouro. Os principais instrumentos desse profissional são o martelo de borracha, as espátulas, a vela de nylon, a repuxadora, as ventosas e a cola quente. A técnica é quase artesanal. Em alguns casos, o próprio profissional fabrica seus instrumentos de trabalho. O martelinho de ouro chegou ao Brasil na década de 70, onde se começou a usar lâmpadas para refletir os amassados. Para alcançar a perfeição, é necessário precisão, paciência e dedicação do profissional. E você pode assistir o Nazaré Notícias desta terça-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri